Salve, salve, pessoal! Salve! Eu sou a Xterna. Eu sou a Yasmin. E a gente vai mostrar um pouco do nosso trabalho. Valeu, Festival Reggae Hoots Cultural SP. Trago muitos tragos na mente, fogo do ancestral, abro com o círculo. Trago muitos tragos na mente, fogo do ancestral, abro com o círculo. Trago muitos tragos na mente, fogo do ancestral, abro com o círculo. Trago muitos tragos na mente, danço nesse chão, a minha ginga é quiet. Bebo dessa fonte, só Deus planta a semente. Como do seu pão, mas não uso os dentes. O sol, o vento e a chuva que me orienta. E agora que eu já sei das polícias, das políticas, das... E agora que eu já sei das polícias, das políticas, das... Se Deus tivesse aqui, falaria que ele é o diabo, ele é o diabo. Trago muitos tragos na mente, fogo do ancestral, abro com o círculo. Trago muitos tragos na mente, fogo do ancestral, abro com o círculo. Trago muitos tragos na mente, fogo do ancestral, abro com o círculo. Trago muitos tragos na mente, trago muitos tragos na mente. Trago muitos tragos na mente, danço nesse chão, a minha ginga é quente. Bebo dessa fonte, só Deus planta a semente. Como do seu pão, mas não uso os dentes. O sol, o vento e a chuva que me orienta. E agora que eu já sei das polícias, das políticas, das... E agora que eu já sei das polícias, das políticas, das... Se Deus tivesse aqui, falaria que ele é o diabo, ele é o diabo. Trago muitos tragos na mente, trago muitos tragos na mente. Trago muitos tragos na mente, trago muitos tragos na mente. Trago muitos tragos na mente, trago muitos tragos na mente. Aplausos. 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 Nós somos De alma livre eu sou De alma livre eu vou o que vou De alma livre nós somos De alma livre eu vou o que vou De alma livre eu vou o que vou Essa tua dan, eu já vi no baile Essa tua dança Eu já vi no baile Meu ponto de vista enxerga a luta aqui de cima O pranto aderiva o olho no oceano indiga A nação diz a mão que sequestra a cor da melanina Incline seus ouvidos, onça o coração que guia Roca minha alma, falcão índio é de Angola O colompa, quilomba, mata, queima, povo, chora Oba ancestral, já comanda, manguetal Cubra o seu rica, sequestro continental Leve o amureto, abre os olhos Para o gueto, desapegue o preconceito Vive, preze, vive, preze pelo certo, certo Quando make a mente humana Quando vale sua fama Eu já vi no baile Essa tua dança Eu já vi no baile Essa tua dança Eu já vi no baile Essa tua dança Essa tua dança Essa tua dança Essa tua dança Eu já vi no baile Eu já vi no raile Eu já vi no raile Eu já vi no raile Ir na lua Babylão criou Improcita e o parasita Mas eu só me moho Na minha mente Eu já vi no tribula Eu já vi no raile Babylão Focas, já está na terra Babylão Focas, já está na terra Babylon 4, Wicked Babylon 4 Hey, 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 hey Walk on the streets of Polite Everywhere I go, certain jagalites Babylon create hypocritin' parasites But a Ichiopia they pull my mind In tribulation I know Babylon 4 cause die is on the throne Babylon 4, Wicked Babylon 4 Babylon 4, Wicked Babylon 4 Hey, hey, hey Babylon 4, Wicked Babylon 4 Love is rising everywhere and everyday Babylon 4, Illusion 4 Babylon 4, Wicked Babylon 4 Love is rising Walk on the streets of Polite Everywhere I go, certain jagalites Babylon 3, hypocrites and parasites But a Ichiopia they pull my mind In tribulation I know Babylon 4 cause die is on the throne Babylon 4 cause die is on the throne Babylon 4, Wicked Babylon 4 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 de nós, que é a nossa natureza principal. Gratidão ao Festival Roots Reggae Cultural SP. Gratidão a todo mundo que está aqui acompanhando esse festival muito especial, muito importante. Damos graças pela vida, gratidão externa, gratidão pela parceria tudo amor e toda paz para um e para todos. Tchau.